O Ben, esse daqui é o pai da Ana. Vem cá, vamos conhecer o... Tudo bem? Meu tio, você viu a cara do pai da Ana aqui na hora que o Ben chegou? O pai da Ana tá filmado porque a Ana só fica perto do Ben. Ô, senhora, Alexandre, faz o cara, eu tô cuidando bem dessa vida, tá com medo, tá com medo. Olá, galerinha. Beijo, galerinha. Hoje é a minha feira de ciências, gente, eu estou muito cansada. Por conta que ontem eu fui numa festa junina e esqueci de tirar minha maquiagem, olha a sujeira que meu rosto tá. Tô tirando aqui, que eu fui numa festa junina, né? Hoje é a minha feira de ciências. E ontem também eu fui na casa de uma amiga e eu acabei, gente, né? A casa da minha amiga Stephanie, né? E eu voltei... Uma e meia da manhã. É. Uma e meia da manhã ela voltou pra casa e eu sentada no sofá esperando. E daí eu tava com medo da minha mãe brigar, mas ela não brigou por conta que a teta deixou, né? Nem tocando. Então, vamos, acelera porque daqui a pouco ela tem feira de ciências, tá? Você já não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e curtir muito, tá? Comenta bastante. Um beijo, gente. Agora se arrumar, correndo. Tchau. Tô atrasada, mas tô no estilo. Coloquei uma toquinha e ainda tô com sono também, gente. Fui na minha amiga Teté e acabei voltando uma da manhã. E, né? Então, gente, já estou indo pra minha escola. Eu vou mostrar pra vocês as maquetes. Gente, meu pai, biológico, vai lá pra ver as maquetes. E, gente, minha maquete ficou linda, eu dei o meu melhor. A gente já tá indo, né, mamãe? Tamo indo. Então, bora lá, partiu escola. Estamos com a maquete, essa apertada, porque falaram que era uma coisa de rostros, mas mãe, gente, só. Ai, meu pezinho. Que lindo. É um sapo. Vamos ver a maquete da Ana Luísa. Agora explica a tua maquete, vocês duas. A gente fez a animais... Não, a gente fez a maquete sobre aquário. É, e a animais... Tá, e o que que tem nessa maquete? Tatarugas, tarugas, polvins, bererecas... Ah, tá. Tubarão. É, tubarão branco, que é o do Lucas. Tubarão. Olha os planktons. Isso é pra representar a luna. A luna. Não, o fofinho, né? O fofinho, meu Deus. Só vou te falar aqui uma coisa, Ana Luísa. Eu acho que você vai ter uma surpresa e o teu pai também vai ter uma surpresa hoje. Eu só vou contar a surpresa na hora que chegar. Essa é a surpresa da Ana Luísa. Ela nem sabe, mas o Beni veio. A Tia Lilia também veio. Será que a Ana Luísa... Eu tô falando, vai chegar uma surpresa aqui. Vamos lá ver ela? Vamos. Olha ela ali, ó. Olha ela ali, ó. Vai ali falar um oi pra ela. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Entra os amigos. Oi, meu Deus do céu. Feliz amigo, o Beni. O Beni, o Samuel. Vocês não gostam de Fortnite? Hein? Eu gosto. Hein? Você gosta? Porque o Beni é profissional em Fortnite, hein? O Beni, esse daqui é o pai da Ana. Vem cá, vamos conhecer o... Tudo bem? Fala oi, Beni. Oi? Tá nervoso, Beni? Não, não. Você vai me mostrar a maquete, Bibiana? Você fala só pra o quê? É de terrestre. Tio, você viu a cara do pai da Ana? Na hora que o Beni chegou? Eu vi, menina do céu. Ele puxou a cara na hora, hein? E detalhe, o menino ficou sem graça, né? Verdade, eu acho que ele tá com vergonha. Não, o Beni não tá com vergonha. Você viu o Beni? O Beni, o Bruno chegou, ele perdeu, hein? Eu não tenho vergonha, não. Mas você viu a cara do Alexandre? Eu acho que ele picou. Ele tá de boa, hein? Ele tá muito, 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 muito. O pai é pai, né? O pai é pai, né? Ele tá bravo, hein? Ele tá bravo. O pai da Ana tá ensilmado porque a Ana só fica perto do Beni. É, ó. É. Ele tá ali, ó. Tá ensilmado, né? É. É pai, né? É normal, né? Olha a cara do teu pai, o Beni. A cara do Leva de Boa. Ele tá... Olha a cara dele, hein? Mas tá legal a Feira de Ciências, mas o pai dela tá bravo, hein? Se eu não fica perto dela, muito perto não, hein, Beni? Tá gostando da Feira de Ciências da Ana, Beni? Tô. É, eu quero saber uma coisa, né? Eu vou falar com o pai da Ana. Você vai conversar com o pai da Ana? Mas por quê? Hein? Não. O que você vai fazer? A cara tá amando. Ô, Alexandre, o Beni tá querendo conversar com você. Ô, senhora Alexandre, faz o sacramento, viu? Eu tô cuidando bem dessa coisa. Tá comendo e tá comendo. Ah, você tá cuidando bem dela? Senta aqui, vamos conversar, então. Vamos fazer esse papo em dia. Você tá bem? Qual que é a sua idade? Sete. Sete? Você é mais do que ela um ano, né? Não tem problema que quando eu era casado com a tia da André, eu era cinco anos mais novo, né, Beni? Exatamente. Ele falou que queria conversar com você, porque ele tá vendo que você ficou meio bravo, tá? Eu não fiquei bravo, eu fiquei surpreso. Então tá tudo certo, né? Eles são só amigos, né, Alexandre? Por que eles são muitos novos, né? São só amigos, né? Essa é a coisa que você tá ensinando, né? Ele tá ensinando a jogar Fortnite. Eu vi um vídeo, esses vídeos. Ela tava na sua casa? É? Então tá bom. Então beleza. Daí agora, Beni, você tem... Aê, garota. Menino cheiroso? Ele é cheiroso. Beni, você gostou? Você gostou da tua surpresa, Ana Luísa? Eu gostei, gostei da surpresa, só que eu gostei muito mais dos escorpiões. Dos escorpiões, da Água Viva, você viu? Ah, eu gostei dos escorpiões e da maquete da Ana. Da maquete da Ana, hum, que bonitinho, né? É chato que tudo que envolve a Ana, ele gosta, né? É verdade, hein? É de olho? É aqui, ó. Esse e o irmão desse. E aí, Beni? Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos almoçar? Você vai lá na minha casa jogar um fortezinho de cria? Forte. Forte o quê? Forte o quê? Como é que é? Fortezinho de cria. Fortezinho de cria? Hum, tá bom então. Eu já falei pra vocês, tio. Tá com o pico ou tá com o meu? Tio. Tá bom, tudo bem. Mas eu não troco meu quarto com ninguém, nem minha família. Ai, que lindo. Ei, Beni. Mas é assim, né, Beni? A gente tem que ficar com olho no peixe e olho no gato, né? Tio. Tio.